O macetinho, hein? Perdi a visão, hein? Não dá não, não dá, não dá. Ah, isso é maluco! Nossa, mano, que sorte, velho. Tchau, tchau. Tchau! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E usa cuspindo fogo Seu capa voou de novo No moral, chave, tá grito, tá matando, mano Não sei nem como Mano, como que eu tô aqui fazendo live, mano Ô, mas antes da live Eu não tava assim não, mano Pô, antes da live, mano Tava mais de boinha, tá ligado Tomei um banhecos Ô, que isso Parece que quanto mais o tempo Passa, mais vai Mais forte fica Ó, então toma Ai 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 Apoio no acolhão! Menino, não dá Ticatucando, né? Eu tenho esse lá no fundo É, pô Ticatucando a sua irmã Aquela Sua irmã Aquela safada E? 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 E o nariz correndo E lá vamos nós Cratera filho Abriu uma cratera aqui no chão Toma Ufa, a bolzinha, véi Mas vim se caixa a porta abaixo Eu só apareço mês que vem Mano, eu não vou coisar isso tudo não, mano Suar mais isso tudo não Ué, mano Mano, eu não tô louco Vocês escutaram, né Vocês escutaram o que eu sei Vocês escutaram o que eu sei Que tinha cara aqui Vocês escutaram E aí, lì, será? O que é isso, mano? Eu tô de uma cagada Porque macetinha não tem como fazer de carapina Mano, não sei se vocês verem algum cara Ah, tô fazendo macetinha de carapina Não, não tem como Não tem como Ah, não sei o que Não tem como Não tem como fazer macetinha de carapina Ah, eu tenho que ir Pegado E agora Giovanni Eu vou avançar um gelo Na ca... Quatro caras É bom chamar mais um Olha, se você não me amar Ai Bagulho ruim Ei 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 E aí E aí Calma, calma, calma Calma, calma os ânimos Meu Deus, mano Tá pingando, lágrima Tudo, água do nariz Tudo Que isso O cara tá morrendo Ô, moleque, peraí Quem é que tá, quem é que tá Deixa ele rever Vou dar mais uma chance Sou humilde, eu Humildade total Que nojinho, pô O negócio deu um ataque aqui do nada Deu um ataque Começou a pingar tudo Olha o bracinho Olha o bracinho dele Olha o bracinho dele Que isso, mano Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, mano Mas não dá, véi Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir Não esqueça de deixar seu like Compartilhar e comentar o que você achou desse vídeo E se querem mais vídeos desse tipo Valeu, e até o próximo vídeo